E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no MySummer, cara. Galera, hoje é sexta-feira, dia de acelero, pois é. Só que pra quem viu o episódio passado, né, sabe que o Satsuma aqui tá com a junta queimada. Então, primeiro de tudo, nós precisamos trocar isso, né? A gente precisa ir lá no mecânico, trocar essa junta aí, porque... Se a gente ficar com ela assim, nós vamos destruir com o motor do carro, né? Então, vamos embora lá, vamos fazer essa troca. Porque, cara, se eu deixar assim, vai dar muito ruim mesmo. Não vai dar certo a situação aqui do carro. E eu não tô afim de ter que abrir todo o motor do carro pra trocar as coisas. Bah, aí... Aí é que a coisa vai pro brejo, né? Tem que abrir todo o motor do carro. Aí não dá muito certo. Vou até andar na boa aqui, né? Já que a junta tá toda destruída. Porque trocar junta é fácil, na real, tá? Trocar junto é bem fácil. Não demora quase nada. E é barbadinha. E é só chegar lá, comprar. E era isso. E tá aqui a nossa caixinha. Beleza. Então, vamos na boa. Sem acelerar por enquanto, porque nós vamos acelerar na pista também dessa vez. Que vai ser muito da hora. E eu espero que esse trocinho aqui esteja funcionando, né? Sinceramente, eu não faço ideia. Deixa eu desligar o farol aqui por enquanto, né? As luzes também não precisam. E é isso aí, galera. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam. Se inscrevam no canal aí. Preciso muito desse apoio, dessa ajuda de vocês. Pra fazer a comunidade crescer. Beleza? Galera, aciona o sininho de notificações. Sai vídeo novo de segunda a sexta-feira aqui no canal. E com o sininho ativo, vocês recebem as notificações quando é feita as postagens. Né? De segunda a sexta-feira. Beleza? Eu já tô tudo isso de velocidade. Nossa, tá bom. E, manos, não esqueçam de deixar o dedão no like, tá? Isso ajuda muito no engajamento. E eu preciso de bastante engajamento aqui no canal, galera. Então, estoura aqui o dedãozão no like, né? E deixa aí nos comentários o que vocês estão achando da série. O que vocês estão achando dos vídeos. E, né? Digita aí pra mim que horas vocês estão assistindo. Beleza? Isso é muito importante pra mim saber também qual horário eu devo postar aí durante a semana pra vocês. Beleza, galera. Chegamos aí. Como vocês podem ver, tá saindo bastante fumaça do motor. Então, vamos começar a desmontar esse cara aqui pra gente poder trocar essa junta. É jogo rápido. Não demora quase nada. E vai ser bom pra gente não ter que desmontar todo o motor do carro. Então, vamos fazer isso pra gente poder ir pras arrancadas. Se eu não me engano, aqui é sete ou oito, né? É sete. Sete aqui. Aí. É só tirar essa parte aqui e uma outra ali que já sai tudo. Ô, o parafuso tava levantado lá. Que porcaria, hein? Podia ter dado um estrago e tanto. Ah, já sei por que aquele parafuso tava levantado. Claro. É porque quando eu mexi lá embaixo no escapamento, eu devo ter mexido naquele parafuso ali sem querer. É por isso que aquele parafuso tá levantado daquele jeito. Ah, beleza, né? Vamos que vamos aqui. Assim que a gente desparafuso aqui, né? E tira o... O... A junta ali. Ele já aparece no mecânico pra ser comprado, ó. Pronto. Agora é só apertar... Nossa. Ih, eu tô com um pistão meio danificado, hein? Estou com esse pistão danificado. Mas ok, eu não vou trocar pistão agora não. Porque pra trocar pistão, eu tenho que tirar o motor dali. E na boa... Não vou fazer isso não. É uma trabalheira que vocês não tem noção pra trocar o pistão, velho. Tá, tá. Me dá o bagulho aí, tio. Ninguém quer falar contigo tanto assim, não. Ah, demorou, hein? Ai, tiozinho demorado pra me dar os bagulhos. E aí? Opa. Já encaixa aí de volta. Já vamos tacar parafuso. Aí, vambora, vambora, vambora. Parafuso aí. Cara, eu não sei porque aqui fora é só... Três de cada lado. E aqui são... Quatro. É um exagero, né? Mas ok. Não sei o que eu construí o carro. Eu só montei ele peça por peça. Com esse parafuso pro parafuso. Ah, uma doideira isso aqui, né? Feito, galera. Tá pronto de novo o carro. Agora não vai mais sair mais fumaça do nosso motor. E a gente pode andar usando toda a nossa potência. Não é grande coisa, né? 150 cavalos. Na regulagem que eu deixei ali, eu já sei de cabeça, né? Que joga bastante mais summer car, né? Então, assim... Opa. Pega a caixinha aí e joga para lá. Cara, precisava do meu step, na real, né? Ah, verdade, né, rapaziada? Pera aí. Eu tenho umas rodas aqui, ó. Deixa eu fazer a solicitação antes da gente ir para ele instalar pneus nessas rodas aqui. Normalmente eu uso pneu slick nessas rodas, né? Mas dessa vez eu vou botar pneu de rali nessas rodas. Porque, na boa, a gente anda muito tempo na terra aqui. Então, pneu de rali, ele aí vai ser mais eficiente. Pneu slick deixa o carro muito bonito. Isso eu... Tem que admitir, né? Mas, assim, é... Cara... É pouco usado, sabe? É muito pouco usado o pneu slick. Ah, vou levar isso aqui junto comigo, ó. Bota para lá. Beleza. Então, assim, vale mais a pena deixar o pneu, né? Ih, eu estou ficando com sede. Eu não tenho água para tomar aqui perto. Tá bom. Na ida para lá, eu passo na cidade, tomo uma água... Opa, eu não fiz a solicitação. Cadê? Tá feito. Tá feito. Roda de rali solicitada. E aí eu também posso usar esses aqui como step, né? Esse detalhe. Então... Ah. Esse motorzinho de arranque. Mentira. É sério que agora está batendo isso? Ah, carambola. Eu tenho que tirar o carro daqui antes de tudo. Tá. Eu vou regular essa parte do motor. Não tem o que fazer. Caraca, eu não imaginei que fosse bater... Isso agora. Ai, 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 ai. Bom, para fazer esse tipo de regulagem nós precisamos... Eita, deixa eu tirar a bunda do carro daqui porque vai passar o outro doido aqui. Ó. Tô dizendo? Caraca, dei muita sorte. Previ o futuro. Ah, é. Tem que ligar o carro. Liga o carro aí. Beleza. Caraca, manos. Eu não acredito... Que eu preciso fazer esse tipo de regulagem. É... Os comandos de válvula. Deve ter frouxado os comandos da válvula. Eu não tô acreditando que eu preciso mexer em comando de válvula. Mas ok, né? Ai, com o senhor do nariz aí não rola, né? Caramba. Sendo sincero para vocês, eu nunca mexi no comando de válvula aqui. Mas eu sei... Eu tenho uma noção de como é que faz a regulagem. Batendo os comandos de válvula. Velho do céu. Tá, vamos ver. Aqui, ó. Gerando aqui. Cara, difícil regular isso aqui na real. E agora? É sério que eu apaguei o carro? Tá, não. Vamos voltar. Vamos voltar isso aqui. Vamos voltar. E vamos ligar de novo, né? Porque eu preciso disso ligado para poder regular. Tá batendo o comando ainda. Ih, agora o carro não para ligado. Cara, vamos deixar todos eles assim, ó. Todos eles alinhados. Caramba. Agora me encrenquei. Como é que eu faço para regular o comando de válvula, velho? Ih, agora o carro não para. É ligado, velho. E agora? Qual é a regulagem desses comandos? Bom, eu vou empurrar isso aqui tudo para trás, assim, ó. E vamos ver o que acontece. Esse aqui não passa daqui. E... Esse aqui girou bastante, hein? É, chegou no limite ali. Ih, caramba. Bola. Não estou conseguindo fazer a regulagem desses comandos aqui. Então vou fazer o seguinte. Eu vou é trocar os comandos. Chave 8. O mecânico ainda está aberto. Eu vou arrancar esses comandos fora aqui. E vou comprar um novo. É isso que eu vou fazer. Pode ter estragado os comandos, então. Já que eu não sei a regulagem disso, né? Talvez se eu comprei o comando de válvulas novos, né? As coisas se resolvam. Comprado. E vamos ver se agora vai funcionar. Porque, né? Estava complicado fazer a instalação... Ah, a instalação. A regulagem disso. Eu não tenho a mínima ideia de qual é a regulagem. E... Eu ainda estou com um problema da SIT. E... Eu ainda também estou com outro problema. Eu estou cheio de problema. Que é... Eu perdi as arrancadas, né? Então... Tem esse detalhe. Fora que a minha... Ó, foi. Troquei o comando. E o bicho... Resolveu. Vamos botar isso aqui de volta no lugar. E aí vamos fazer o que a gente precisa, né? Porque... Nossa Senhora. Eu nunca que eu ia imaginar que ia dar esse problema. Comando de válvulas. Se foi. Bom, fizemos a troca pelo menos, né? Tá feito. Cara, agora eu preciso ir correndo pra lá pra tomar uma água. E ver se eu ainda consigo participar das arrancadas. Cadê? Baixa a caixinha. Regulagem do motor tá boa. Contanto que eu não morra no caminho, pra não destruir com o carro, tá de boa. É, galera. Agora eu vou ter que apertar o carro com tudo, né? Só que, nossa, eu tô achando ele morto. Ele andava bem mais. O que será que aconteceu? Nossa, o carro tá mortinho, mortinho. Não tô entendendo. Não vou conseguir participar da arrancada com um carro morto desse jeito. Cara, o que que houve, velho? Será que é a regulagem das válvulas? Ih, eu tô achando que é a regulagem das válvulas... Opa, aí tá superaquecendo também o carro. Ih, ainda por cima o carro morreu. É, tô achando que as válvulas... Acabaram com o carro. Cara, não vou conseguir participar das arrancadas, velho. Vou ter que ajeitar esse carro. É, alguma coisa matou o carro. Olha isso. Não tá andando nada. O carro tá completamente morto. Não tem potência nenhuma no carro. E a regulagem de combustível tá muito boa. A regulagem de combustível. Devia tá extraindo uma potência alta pra caramba, mas... Tá zeradinho. Caracas, e agora? O que se faz? Bom. Tá superaquecendo e o carro não tem potência nenhuma. Eu vou ter que mexer nessas válvulas tudo do carro, velho. Tá muito ruim. Bom, galera, eu tô aqui no... Ah, preciso lá tomar água, mano. Agora que eu me lembrei. Ixi... Ah, vamos fazer diferente, então. Em vez de ir lá tomar água... Eu vou tomar alguma coisa aqui no Teimor mesmo. Porque a situação tá ficando feia. Vamos... Vai ter que ser isso aqui. Tem jeito. Não é o que eu gosto, porque o cara fica tonto pro lado e pro outro, mas beleza, né? Vamos tomar. É, baixou um pouco só. Fiquei meio tonto. Não dá nada. Ih, cara, vou ter que mexer nisso, velho. Não tem o que fazer. Minhas válvulas estão tudo... Tudo desreguladas. E com elas desreguladas o carro não vai andar nada. É, não tô acreditando. Eu achei que é... Se eu tiver... Comprei uma nova ali, tiver feito a instalação, troço tal... O carro andaria bem, mas... Ah, pior que eu não tenho nem o Dina pra testar aqui, né? Tá, ouçou. E eu queria muito participar do rali amanhã. Cara, vamos ligar o carro. Isso eu sei conseguir, né? Beleza. Carro ligado. Vamos trocar a chave. E vamos mexer nesses comandos aqui. Cara, foi só dar um girinho no comando que ele começou a bater. Aqui, ele não tá batendo. Tá. Ok. E aqui, se eu mexer pra lá... Ah, tô achando que agora os comandos ficaram bem mais fortes, hein? Parece que enfraqueceu. Acelerou. Quero deixar os comandos bem fortes, velho. Tá, agora eu desliguei o carro. Ah, provavelmente você só vai dar um pouco mais de potência no carro, né? Tem que dar um pouco mais de potência no carro. Tchê! Aquela ali tá chata de mexer, hein? Beleza. Eu acho que com esse movimento mais rápido, assim, eles ficam mais fortes, né? Eu não sei se o carro vai ficar mais forte ou não. Ó. Tá. Vamos ver. Só tem um jeito de saber, né? Que é testando. Eu espero que isso aqui tenha funcionado. Cadê a número 7, né? Eu espero que isso aqui tenha funcionado essa regulagem. Porque o meu carro tá muito xoxo. E eu não gosto de carro xoxo. Ah, o problema é que agora eu também bebi e eu não posso parar na polícia, né? Tem mais esse detalhe. É maravilha. Abre a porta aí. Vamos guardar essa cachaça aqui dentro. Bom, a regulagem ali tá boa. Agora falta ver esse resto aqui. Cara, eu vou aproveitar e vou ali tomar uma água. Porque senão nós vamos acabar morto. Ih, tá achando que o carro tá mortinho ainda. Tô achando que o carro tá muito morto. Eu acho que não funcionou. Tô achando que não funcionou nada. Nossa senhora. É fumaceira. Caramba, o que que eu vou fazer, velho? O que que eu vou fazer? Aquela fumaça daquele jeito ali. Significa que o carro tá horrível. E eu acho que o carro não tá bom não. Eu vou fazer o teste dentro da cidade mesmo. Porque não tem perigo de eu pegar a polícia. Nossa, não. Tá morto o carro. Tiveria tá bem mais rápido já. Aí. A segunda dele era pra tá altíssima. Mas mal puxa. Que mal tá dando uma puxada boa. Vou ter que mexer de novo nisso. Cara, agora pra achar essa regulagem vai ser tenso, velho. Eu podia mandar o mecânico regular. Mas o problema é que o mecânico ia demorar demais pra fazer a regulagem. Aí não vale a pena. Ainda mais pra mim que quero competir, né? Pra cá, pra cá. E o carro tá apagando ainda, às vezes. Ah, como é que eu vou fazer, cara? Como é que eu vou fazer? Pra achar essa regulagem do carro. Eu preciso fazer aquela fumaça parar de sair lá atrás. É uma. Olha só. Absurdo. Tá um absurdo aquela fumaça ali. Nossa, eu tava até aberto isso aqui já. Como é que eu vou fazer pra achar essa regulagem, velho? Essa regulagem é extremamente difícil de achar. Aqui. Será que diminuiu? Não, ainda tá saindo muita fumaça. Muita fumaça tá saindo. Tá. Ah, apagou o carro? Por que que apagou o carro? Nossa, agora o carro apagou do nada. Falta um pouco isso aqui. É, eu imaginei que ia ser difícil e não que ia ser tanto. Uma sirena ainda tá pegando. Nossa senhora, apagou de novo. Tá, aqui eu cheguei numa válvula que ela bateu e parou. Beleza. Tá, essa daqui. Agora eu preciso mexer nessa daqui. Vamos girar pra cá. Ô, coisinha difícil. Beleza. Foi essa daqui, né? Volta pra cá. Cá. Complicado fazer essa regulagem. Tô ferrado. Tô muito ferrado. Acho que eu vou levar o carro pro mecânico pra ir regular esse carro. Porque não tá sendo a minha praia regular isso aqui, não. Não tô conseguindo fazer a regulagem desse motor, velho. Tá muito complicado. Ó. Tá batendo. Eu não sei o que fazer, velho. Ai, ai. Tá difícil, hein? Pois é. Tá difícil de fazer essa regulagem aqui dar certo. E eu tô com medo de quebrar esse motor aqui ainda. Beleza. Bom, galera. É isso aí. Esse vídeo vai ficando por aqui. A gente tentou regular esse motor aqui. Não funcionou. Infelizmente isso acontece, né? Faz parte desse jogo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam. Deixa o likezão. Assiste as notificações, né? E se inscrevam aí no canal, galera. Valeu e até o próximo. Tchau.